Eu não aguento isso, amém? Eu vou comentar pra ela. Eu vou comentar pra ela só pra ver o que ele vai dizer, amém? Viu pra ter mãe e se diga pra senhor, velho. Viu pra ter mãe e se diga pra senhor. Viu pra ter mãe e se diga pra senhor. Viu pra ele, amém? Viu pra ele, amém? Você não viu a letra, amém? Então receba a vitória agora. Eu vou dar a palavra de Deus, amém? Com as palmas pra Jesus, pra quem pode. Viu pra ele, viu pra ele. Deus está abençoado, Deus amém, Jesus. Deus está abençoado, não é por céu, levante. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Quero mais relação na fé juntamente com você. Deus, coloque a mão sobre a sua cabeça. Coração na fé. Senhor Deus, o Senhor anda. Senhor Deus, o maravinho, nós te amarecemos pelas bênçãos e pelas vitórias. Deus, o Deus, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Tira a foto do brilho que tá me perguntando. Ele mora em paz. Senhor, o 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 Senhor. Deus possui a Deus e a santa do Senhor, Deus possui mais o Senhor, Deus possui mais o Senhor e a paz, Deus possui mais a cor e a bênção do Senhor, Deus possui mais a vida da tua irmã e a tua irmã. O nosso pastor lá vai estar Cuida a viola com o Senhor Amém meus senhores Amém Tem alguém para aceitar Jesus nesta noite? Alguém para reconciliar com o Senhor? Tem alguém nesta noite? Tem alguém que vai fazer um compromisso com Deus Nesta noite? Uma aliança com Deus? Você acredita no ministério? Você quer passar a cobrir com Deus? Tem alguém nesta noite? Não tem ninguém? Amém Deus sabe a tua vida Amém Deus sabe que Deus te deu uma oportunidade Amém meus senhores? Amém Deus sabe se despedir com a paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus E a paz do Senhor Jesus